Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Diego Mendes. Nesse vídeo vamos aprender como rotacionar objetos no CorelDRAW. Dando continuidade ao nosso curso do CorelDRAW gratuito. Eu vou estar utilizando o CorelDRAW na versão 2020, 64 bits. Vamos aprender como fazer isso. Aqui é o meu canal, antes disso eu convido você para se inscrever no meu canal. Se você gostar desse vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal e compartilha com os amigos para estar ajudando outras pessoas. Esse canal aqui tem vários cursos, do Microsoft Word, do próprio CorelDRAW e etc. Photoshop e algumas coisinhas, e muitas dicas legais. Então, eu vou abrir aqui já o meu CorelDRAW 2020, vou clicar aqui em novo documento. Para você criar um novo documento, sempre aparece isso, eu vou dar um ok, tá? Para ir logo para a área de trabalho aí do CorelDRAW. Se você não sabe fazer isso, segue aí os vídeos da playlist lá do CorelDRAW que você vai aprender facilmente, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco de rotacionar objetos. O que é isso? É você rotacionar mesmo, é girar o objeto, beleza? Então, eu vou iniciar aqui, clicando com o botão esquerdo na ferramenta retângulo. Vou criar aqui um retângulo, para fazer isso é muito fácil. Cliquei com o botão esquerdo e arrastei, já criou meu retângulo. Vou criar aqui também um polígono, certo? Criar um polígono aqui. E aí é simples, beleza? Eu tenho dois objetos aqui, cada um objeto é diferente, beleza? E eu vou, para eu rotacionar, é muito simples. Temos a opção aqui, ó, de rotacionar, tá? Ângulo de rotação. Então, você pode botar aqui quantos graus você quer rotacionar, ou você também pode dar um clique no objeto com o botão esquerdo e depois que ele estiver selecionado, você dá outro clique. Você observa que toda a extremidade dele aqui no centro tem algumas opções aqui para você rotacionar ele, beleza? Nessas extremidades aqui do canto superior, inferior, direito e esquerdo, ele tem aí umas opções de você rotacionar, aqui no centro tem aí o centro de rotação, que é uma bolinha aqui no centro mesmo, ó. Você observa que quando eu coloco o mouse no centro, ele aparece o nome centro, beleza? E tem uma bolinha aqui mostrando que aqui é o centro da rotação do meu objeto, tá? É o centro do meu objeto. Observa que eu posso também mudar essa posição do centro do meu objeto, beleza? Por quê? Porque quando eu rotaciono, quando eu pego aqui, ó, tá observando aqui no cantinho, quando eu posiciono o meu mouse aqui, ó, nessa setinha aqui, tá? Bem inclinada. Você observa que quando eu rotacionar, clicar aqui e arrastar o meu objeto assim, ó, você observa que ele gira em torno do meu centro, beleza? Beleza? Observou? Vou botar uma cor aqui no meu objeto, tá? E vou girar novamente. Vou apertar fora, vou clicar uma vez para selecionar o meu objeto e vou clicar novamente. E agora eu vou girar de novo, ó. Observa que ele tá girando em torno do centro do meu objeto, beleza? E eu posso mudar esse centro do objeto sim. Eu só posicionar aqui, ó, o meu mouse no meio aqui, no centro do meu objeto. Quando ele tiver na opção de rotação, tá? Você clica no centro do objeto, quando virar essa cruzinha aí, ó, esse mais, você arrasta. Por exemplo, eu vou botar o centro do meu objeto aqui. Pronto. Observa que eu tirei do centro mesmo do meu objeto que tava e coloquei aqui mais para a esquerda. Vamos girar agora o objeto para ver o que vai acontecer. Eu vou pegar na mesma aba aqui em cima, ó, e vou girar. Olha o que acontece. Ele tá girando, mas ele não tá girando no centro do próprio objeto, que era aqui no meio. Ele tá girando agora nesse ponto que a gente mudou aí o centro de rotação, tá? O centro de rotação tava realmente no centro do objeto. Eu coloquei ele mais para o lado. Ele agora tá girando em torno desse ponto de rotação aqui. Aí ele fica aí, ó, adaptado para o ponto, beleza? Se você quiser voltar aí o seu, esse ponto aqui de rotação para o centro, é só você pegar e arrastar ele para o centro aqui do objeto, ó. Aí ele vai voltar. Aí quando você girar aqui novamente, você vai ver que ele gira em torno do centro do objeto mesmo, tá? Lembrando que aqui em cima, como eu já tinha dito para vocês, você pode colocar o ângulo da rotação. Por exemplo, eita, eu mexi aqui no meu objeto e ele não tá no ângulo que eu quero, tá? Eu posso chegar aqui, ó, apago aqui esse 140 e boto o 0 e aperto o Enter. Ele volta para a sua fase inicial, que é onde o objeto estava ali no ângulo 0, né? Onde você criou o seu objeto no 0, no ponto 0, e aí ele voltou para o ponto 0, que é o retângulo normal, né? Eu vou selecionar aqui o meu polígono, vou colocar uma cor aqui nele. Coloquei um verde. A mesma coisa acontece com esse objeto. Qualquer objeto, beleza? Sempre vai ter esse ponto de rotação. Eu vou selecionar o objeto primeiro, depois eu dou outro clique com a esquerda. Aí você vê que ele abre esse ponto de rotação aqui, abre essas opções aqui do lado. E você pode estar girando, tá? Eu posso botar aqui, ó, 90 graus, tá? 90 graus, posso botar 180 graus. E posso estar fazendo esse trabalho também. Eu posso também estar aqui, ó, vou duplicar aqui o meu objeto. Eu só arrastei, ó, cliquei com o botão esquerdo. Eu arrastei, depois apertei com o botão direito e soltei para fazer essa duplicação. Aí eu vou clicar aqui no meu objeto e vou botar esse ponto fora do meu objeto, que também eu posso, ó. Coloquei aqui, beleza? Aí eu posso fazer isso agora, ó. Posso pegar com o botão esquerdo. Seleciono essa opção aqui, é, superior, direita. Vou arrastar meu objeto e vou agora, ó, segurando o botão esquerdo. Tá vendo? Eu tô segurando o botão esquerdo e arrastando. Segurando o botão esquerdo, eu dou um clique também no direito. Beleza? Quando eu clicar no direito e aparecer essa opção aí, ó, uma caixinha com uma cruz no meio, eu solto. Observa que eu dupliquei meu objeto. Aí eu posso dar um Ctrl D ou um Ctrl R. Observa o que eu tô fazendo aí, ó. Tá? Eu fiz aí, muito simples, uma distribuição aqui de objeto, usando aí o meu próprio objeto e modificando aí o meu centro de rotação. Eu já consegui ter aí esse resultado, beleza? Isso aí não significa nada, mas o que eu quero que você aprenda é como você utilizar isso, como você utilizar essas técnicas de rotação, de duplicação, que futuramente a gente vai estar utilizando muito pra criar os nossos projetos, beleza? Então aí foi uma dica muito simples pra vocês. Eu vou trazer mais dicas sobre isso, sobre rotação, sobre distribuição, pode ficar tranquilo. Aí é só mais uma aula pra você. Se você gostou dessa aula, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com outras pessoas. Depois a gente vai aprender muito e daqui pra frente as coisas vão começar a ficar um pouco mais, não que sejam difíceis, tá? Mas vai ter mais um pouquinho de assuntos avançados, onde você vai poder trabalhar com coisas melhores, mais fáceis. Vai ter alguns projetos aí que a gente vai começar a desenvolver, como cartão de visita, panfleto, banner e outras artes, beleza? Então deixa aí seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado, valeu, abraço e até a próxima. Conhecimento sempre. Valeu! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.